E aí pessoal, beleza? Rode Oliveira falando aqui Vou passar outra dica pra vocês Outra dica pra vocês Que são de zeste Tem gente que me perguntou de novo Eu costumo tirar 4 zeste Por cada limão Siciliano Então a ideia é pegar o que? A dimensão Do limão de diagonal De assim Então de uma ponta a outra do limão Então eu pego o zeste e deixo ele de Diagonal, tá vendo? Venho daqui, ó E vou até A outra ponta Do limão Cheguei na ponta do limão E eu corto Certo? Estão pegando de novo, ó Vou da ponta do limão Tá vendo que ele tá de diagonal Ó, eu vou de uma ponta Até a outra De novo, ó Cortei Vim Afasta o dedo Afasta o dedo Porque se eu ficar com o dedo próximo Eu posso me machucar Ou então eu posso Finalizar o corte Posso terminar de cortar o corte Então eu venho aqui, ó Eu vou até a ponta Tá abrindo pra trás A porta lá E? E? Essa daqui não era pra abrir Não, trocou não Tá? Aqui, ó Segundo o zeste Aí vem de novo Uma ponta Até a outra Cheguei na ponta Do 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 limão Finalizei Cortei Terceiro zeste Aí vem, ó De novo De uma ponta Até a outra Cheguei na ponta do limão Finalizei Quarto zeste Olha o que sobrou Já dá pra tirar mais um zeste aqui Tiro cinco zeste Com esse limão aqui Cuidado pra você machucar Porque isso aqui é igual navalha Né, Jack? É verdade, é verdade, né, Jack? Já perdi a cabeça do dedo Que merda, hein? Ah, dói, hein? Sabia não Depois tem que espremer o limão É Aí cinco zeste Eu tirei esse aqui Até com a faquinha Tá aqui Aí vou mostrar pra vocês Como é que eu faço O meu zeste aqui Então eu tenho Cinco zeste, certo? Cinco zeste Esses cinco zeste aqui Eu vou fazer Dez guardições Pro meu coquetel Então eu uso Pra esse copinho aqui, ó Esse copinho embaixo Eu vou mostrar pra vocês Eu dou um corte Deixa eu pegar aqui Ó, eu dou um corte Na lateral do zeste Certo? Aí aqui eu dou uma pontinha Pra ficar assim Certo? Agora eu vou dessa ponta Até essa outra ponta aqui, ó Tá vendo? Fazendo isso aqui Com ele E agora eu faço um V Bem aqui no meio Então, ó Fiz um V Bem aqui no meio Ele vai ficar assim Ó, eu pego e coloco no copo aqui, ó Bonitinho E fica assim Aí viu que sobrou Essa outra parte Então eu faço Eu acerto ela De novo, ó Perfeito? Ficou assim Vou fazer um V no meio de novo Fiz outro V no meio Ficou assim Ó, eu pego e coloco no meu copo Tá vendo? Então, um zeste Eu fiz dois garnets Um zeste Que eu fiz Dois coquetéis Então, com Cinco zestes Que eu tirei De um limão Eu faço Dez decorações Pra fazer dez coquetéis Com um limão Beleza? Essa é a dica Bom dia pra vocês